Pois é, Siqueira, olha, policiais, civis e militares de Marachal Leodoro apreenderam 640 gramas de maconha, três pedras de craque, apreendeu um menor e apreendeu dois suspeitos de tráfico de droga. Apesar das prisões e da apreensão do menor terem sido resultado de uma determinação da segunda vara criminal, mandados expedidos pelo doutor Hélio Pinheiro, eles negam qualquer envolvimento com o tráfico de droga nessa região. Dudé, você foi preso dia 18, né? Menos de 15 dias você está de volta aqui, naquela oportunidade de associação ao tráfico. E agora? Agora, senhor, não sei não, senhor. Foi encontrado com você alguma coisa? Nada não, senhor, não tinha nada. Polícia informa que uma parte dessa droga estava na sua casa. Não tinha nada, senhor, em casa, senhor. Não tinha nada. De quem é essa droga? Eu não sei não, senhor, não foi comigo não. Sobrou para o Alexandro porque, segundo a polícia, ele seria o cara que recebia a droga do menor, ele recebia a droga do menor e repassava, quer dizer, ele servia de ponte entre o menor que trazia para ele e ele distribuía para os usuários. É isso mesmo, Alexandro? Não, eu estava em casa quando a polícia chegou, ele estava dizendo que eu estava vendendo droga lá, o policial quando chegou na minha porta, ele não encontrou nada disso aí na minha casa, ele foi para a casa dele, chegou lá, ele estava dizendo lá que eu estava vendendo droga, eu provei para ele e para o policial quando eu estava vendendo droga, e ele que estava me dizendo, estava dizendo lá que eu estava vendendo as drogas. Menor, por que você falou que ele é o distribuidor da droga que você repassa? Não tem nada a falar não, foi. Mas ele tem alguma coisa a ver com isso? Não. Ganhando. Essa droga é sua? Não. Pois é, José Francisco dos Santos da Silva, 22 anos, o Dudé, Alexandro dos Santos, 20 anos e o menor de 16 anos, negam, mas o comandante da 5ª Companhia Independente, que com o apoio da Delegacia de Marechal Deodoro, participou do cumprimento dos mandados, diz exatamente onde as drogas foram encontradas. Foram alguns mandados que nós cumprimos em algumas residências, nós não conseguimos localizar, mas essa segunda pedra foi na Cabreiras, na casa do... agora eu esqueci o nome dele. Ali tem Francisco, Dudé. Foi, Dudé, e essa daqui, essa quantidade foi do menor, na casa do menor. Na casa do menor. É, e tem também uma outra quantidade que foi na casa do outro. Delegado, nenhuma dúvida a respeito do envolvimento desses três no tráfico de drogas em Marechal Deodoro? Olha, eles já são investigados, já respondem por listos similares, né? Foram encontrados na posse de substância entorpecente, quem cumpriu o mandado foi tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, em trabalho investigativo anterior, que trabalhou com denúncias anônimas, a população que nos procura, questionando que esses indivíduos aí, infelizmente, não popularmente dizendo, tacam o terror na região, né? Tacam o terror, vendem droga, impõem toque de recolher, né? E a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui do município de Marechal Deodoro estão atentas a essa situação e, com ordem judicial determinada pelo juiz da segunda vara da comarca, cumprimos o mandado e foram encontrados em posse de substância entorpecente, motivo pelo qual estão sendo presos em flagrante nesse momento. Aplausos Aplausos Aplausos